o lamina flow eu comecei a desenvolver tem umas duas semanas finalmente eu fiz umas modificações e está terminado para ter uma noção do tamanho dele vamos ver se ele funciona coloquei dissipador de calor de alumínio está bem balanceado vamos lá 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 Com esses dissipadores de calor, ele não aquece e para não, ele continua funcionando até acabar tudo o álcool da lamparina. Aqui no centro é um peso simplesmente porque se ele vibrar ele começa a querer mexer na mesa e é só um peso. Uma modificação que eu fiz nesse motor foi o curso. Ele estava com 7mm de curso, agora ele está com 9mm mais ou menos, entre 9 e 1cm de curso. E aí, valeu galera, obrigado e deixe os comentários. E aí, valeu. E aí, valeu.